E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o André e hoje o pessoal aqui pra vocês Um vídeo aqui pra falar sobre o FIFA 18, mais precisamente sobre o modo The Journey Pra quem esperava que fosse ter uma continuação do modo Jornada ainda nesse FIFA 17 Foi anunciado hoje que essa continuação só vai ser no FIFA 18 Infelizmente eu tava esperando que fosse agora no FIFA 17 O presidente da EA, o Andrew Wilson, falou que a nova temporada do The Journey vai ser apenas no FIFA 17 E abre aspas aqui pra ele FIFA 18 vai construir na fundação do que nós criamos com o modo história esse ano Trazendo jogadores de volta à jornada com a temporada 2 Trazendo novos personagens e novas narrativas Nosso time de desenvolvimento está desenvolvendo novas experiências profundamente inovadoras no jogo desse ano Incluindo o Ultimate Team e criando o FIFA mais emocionalmente conectado e imersivo que já produzimos Esse papo de mais emocionalmente conectado, imersivo, melhoria de gráfico, melhoria de som Tem sempre e todo ano, né? E tem que ter, né? Já pensou se eles falaram que não melhoraram nada do gráfico? Mas eu me interessei aqui também sobre essas inovações aqui no Ultimate Team, né? A gente teve basicamente uma inovação, né? Nesse FIFA 17, que foi a Weekend League, o Champions, né? E no FIFA 16, que foi o passado, o FIFA passado, a gente teve o Foot Draft, que foi bem interessante também, né? Que até hoje é muito legal Pois é, se você quiser acompanhar o Modo Jornada, eu fiz uma série no meu canal, o link está aqui na descrição do vídeo Eu joguei lá no Laster City, a série foi bem legal e eu convido vocês também a se inscreverem lá no meu canal Trago séries lá de Modo Carreira, Modo Carreira como Treinador, Jogador, Ultimate Team, Foot Draft E várias séries bem bacanas lá no canal, todo dia tem vídeo lá, sempre às 18 horas Então é isso aí, pessoal! Quando tivermos mais notícias aqui sobre o FIFA 18 ou sobre o FIFA 17 mesmo Eu vou trazer aqui para o canal Muito obrigado por ter assistido o vídeo Deixa o seu like, deixa o seu like se você gostou Se você ainda não está aqui inscrito no canal, se inscreve aí E a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado, valeu, falou e até mais!